Pessoal do canal do Pipoco, pipocou tudo pessoal no C6Bank É pessoal, agora pipocou de vez viu C6Bank manda mais limite pro Pipoco E agora você tem um limite de crédito pessoal pré-aprovado No valor de R$17.560 pré-aprovado Você tem crédito pré-aprovado no C6Bank pessoal Isso é sensacional O e-mail chegou agora às 4 horas e 27 minutos da tarde Na hora que eu ia soltar o vídeo do Banco Bari O vídeo tá gravado pessoal Mas deixei o vídeo pra depois Pra antecipar aqui essa novidade que aconteceu com o Pipoco Mais uma conquista aqui Pessoal, o C6Bank tá botando pressão aí Vocês sabem que eu recebi um super limite já aqui Eu recebi também aqui O e-mail que eu recebi aqui pessoal Seu limite de crédito Olá José Pipoco Seu limite de crédito é R$150k Né? E agora apareceu isso aqui ó Você tem um crédito pré-aprovado Mantenha conta em dias Crédito pessoal pré-aprovado Vamos ver as taxas pessoal, se é boa É o Pipoco mais atualizado do Brasil Mostrando tudo ao vivo Em cima aí meu nome Vou botar aqui Vou botar aqui Tem reforma Viajar Minha dívida é comprar um carro Prefiro não responder Vou botar aqui Reforma Tá reforma né? É o Pipoco dos cartões para o Brasil Vou botar R$17.500 R$17.500 Pipoco dos cartões mais estruturados do Brasil Com mais um vídeo E aí pessoal Vou ver aqui Não vou pegar não Vou só conferir as taxas Né pessoal? Olha aí pessoal Valor pré-aprovado É Em quantas passadas você quer pagar Em 12 vezes R$1822,91 Taxa de juros R$2.71 Pessoal É a melhor taxa do mercado Que eu estou vendo até hoje Para empréstimo pessoal Olha que tem pessoa que pegou comendo Viu? Tem um inscrito no canal do Pipoca aí Que ele falou para mim no privado Que pegou a R$1.99 Para mim já vem mais alto Mas está boa a taxa É Uma taxa de R$2.7.1 Pessoal Isso é Só manteiga na vento Deixa eu ver se tem uma opção De dividir em mais parcela Eu acho que não Só em 12 mesmo Né? Só pode dividir até em 12 vezes Mas você sabe que o Pipoca não gosta de empréstimo Empréstimo o Pipoca está fora O negócio é cartão Né pessoal? Empréstimo Vai fora malandro Eu estou fora de empréstimo Né? A não ser que fosse um caso específico Eu podia ser que eu pegasse Mas por enquanto Não estou precisado de empréstimo Ainda se precisasse Eu não quero Né? Eu acho melhor Gastar em cartão Porque as taxas é melhor Valeu pessoal? Então fique ligado nos seus aplicativos Aí como chegou agora Viu? Por volta das 4 Das 4 e 25 da tarde Chegou aqui O e-mail Com o C6 Bank Limite de crédito na conta Com o cartão 150k E agora O empréstimo pessoal C6 Bank De 17.560 Daqui a pouquinho Tem o vídeo do De que pessoal? Do Banco Bari Vem novidar daí Vem uma informação boa Sobre o Banco Bari Daqui a pouquinho Na sequência O vídeo que eu levei Para a sorte de agora Tarde Ficou para a noite Que é o C6 Viu pessoal? O C6 não O Bari Daqui a pouquinho Tem o vídeo do Bari Na sequência Porque aqui pessoal É novidade de prender a mão Olha o seu e-mail aí Olha o seu aplicativo Se está aparecendo Para você também aí Uma boa sorte Eita que agora Pipocou tudo Viu? Empréstimo pessoal Pipoco mais Estourado do Brasil Com mais um vídeo Valeu pessoal Um abraço E agora apareceu O botãozinho aí No canal do Pipoco Seja membro Caso você queira Participar É só sentar o dedo No botão azul E no botão vermelho Para se inscrever No canal do Pipoco Mais atualizado Estrada do Brasil Valeu pessoal Ui Tá conseguindo agora Ter rouco Pessoal Eu fiquei até emocionado Deu pessoal Com limite desse Aí é só manteiga Na venda do gato Um abraço Brasil De A a Z Todo mundo do grupo Telegram WhatsApp e tudo mais Muito obrigado Que Deus abençoe Cada um de vocês É assim pessoal Aqui é assim Quem trabalha certinho Sempre vai Né Sobrindo de patamar Né Sempre com os bancos Direitinho aqui pessoal Faça o mesmo Também Vai usando suas coisas Direitinho Movimentando Trabalhando ela Que vai dar certo Para você também Né pessoal Não é só para eu O que eu desejo para mim Tem que desejar Para todos os inscritos do canal Que vão realizar Seus sonhos E ter um bom cartão Decreto aí Se Deus quiser Valeu pessoal E boa sorte a todo mundo Se vocês bem que botando pressão Tchau 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 Tchau